Em Moçambique, há poucos cidadãos que fizessem o direito de ser cidadãos. São viventes do país moçambique e não cidadãos do país moçambique. São viventes do país moçambique e não cidadãos do país moçambique. São viventes do país moçambique e não cidadãos do país. Amor e toanga que é... Amor e toanga que é... Amor e toanga, amor e toanga que é... Amor e toanga que é... Amor e toanga, amor e toanga que é... Amor e toanga que é... Amor e toanga, amor e toanga que é... Amor e toanga, amor e toanga que é... Amor e toanga que é... Amor e toanga, amor e toanga que é... Amor e toanga, amor e toanga que é... Amor e toanga, amor e toanga que é... Amor e toanga... Amor e toanga, amor e toanga... Amo Itwanda Amo Itwanda Amo Itwanda Amo Itwanda Amo Itwanda